Fala galera, professora Rosa aqui falando. Aula de Body Pump. Vamos iniciar. Vocês vão precisar, se você tiver em casa, pode, com certeza você deve ter, o saco de feijão ou a garrafa também com água ou com areia. Aí a gente vai adaptando como pode. Ou se você tiver mesmo a barra, pode aí colocar com anilha também, tá bom? A gente vai iniciar só com a barra e as anilhas do lado, tá bom? Vamos lá iniciar. Vamos começar, pernas paralelas. Leço na lateral, passa um pouquinho mais sua perna, contrai seu abdômen, e vai inclinar o tronco lá na frente, descendo quatro por um, com o braço esticado. Desce, devagar. Desce. Subiu. Empina o bumbum lá atrás. Abre o peito. Desce. Desce devagar. E sobe rápido. Sobe na remada. Desce rápido. Sobe devagar. Desceu rápido. De novo. Mais um. Parou. Desce devagar. Puxa na remada. Volta. De novo. Puxou. Bora direto. Rápido. Puxa. Vai e volta. Deixa o braço esticado na descida. Abre o peito. Mais uma. Voltou. Puxa três. Um. Dois. Três. Voltou. Mais uma. Um. Dois. Três. Volta. Braço esticado. Desce quatro por um. Volta. De novo. Empina o bumbum. Não esqueçam. Mais dois. Mais um. Remada alta agora. Desce rápido. Devagar. Sobe devagar. Desce rápido. De novo. Olha o cotovelo pro lado. Mais uma. Aí. Parou. Remessa lá em cima. Devagar. Flexiona o joelho na subida e na descida. Mais uma. A barra vai rente ao seu corpo. Flexiona o joelho. Direto agora. Sobe. Vamos quatro vezes, hein? Põe no dois. Três. Quatro. Vai voltar novamente. Desenvolve três. Um. Dois. Três. Volta. De novo. Um. Dois. Três. Subiu. A barra foi lá atrás. Na parte mais fofa do seu ombro. Vamos agachar. Desce devagar, ó. Desce bem lentinho. Volta. Direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Afundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. A barra foi lá na frente novamente. Desce quatro por um. Volta. De novo. Mais dois. Isso. Sobe na remada agora. Sobe. Desce. Mais dois. Mais dois. Vamos arremessar já já, hein? Arremessa devagar, ó. Sobe. Desce. Mais uma. Vamos direto agora, hein? Respira fundo e vai. Quatro vezes, hein? Mais dois. Isso. Volta. Desenvolve. Três. Um. Dois. Três. Desce. De novo. Um. Dois. Três. Parou. Subiu. Barra foi lá atrás na parte mais fofa. Agora os pés vai pro lado, ó. No sumo. Desce devagar. Desce devagar. Volta. Direto agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Afundo com a outra perda. Um. Dois. Três. Quatro. Dá a pontinha do pé. Vai lá. Flexiona o joelho. Aí. Voltou. Põe a barra no chão. Recupera aí. Agora nós vamos... Agora a gente... Nós vamos fazer o seguinte. Esse é o momento do agachamento. Você pode aumentar um pouquinho mais a sua carga. Né? Se quiser. Ou manter a mesma carga. Pode manter. Tá bom? Vamos só com a barra. Pega a barra. Ou mantém... O feijão. Ou a garrafa lá na frente. Do seu peito. Tá? Prepara aí. Pernas paralelas. E... Faça as pernas da linha do ombro. Só não pode colocar o joelho depois da pontinha do seu peito. E no bumbum lá atrás. Tá bom? Prepara aí. Vamos descer. Começar com quatro por quatro. Respira fundo aí. Desce. Sobe. De novo, desce. Sobe. Mais, mais, mais. Empina o bumbum lá atrás. Mais um pouco. Agora desce devagar. E sobe rápido. Quatro por um. Isso. Mais, mais. Prepara que nós vamos fazer direto. Quatro vezes. Respira fundo. Mais uma. Segura. Vamos direto. Um. Dois. Três. Quatro. Segura lá embaixo o quatro. Um. Devagar. Dois. Três. Quatro. De novo. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Embaixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Direto. Um. Vai lá. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Continua a última. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Embaixo, hein? Dois. Três. Quatro. Aí. Afasta um pouquinho mais a perna. No segundo bloco da música, mesma coisa. Desce quatro por quatro. Volta. De novo. Mais, mais. Persiste aí. Essa hora a perna já tá começando a doer um pouquinho. Desce devagar e sobe rápido. Foi. Mais, mais, mais. Desceu devagar e sobe rápido. Isso. Agora desce e fica. Subiu. Desceu, ficou. Vamos continuando aí. Olha o bumbu lá atrás. Vamos que vamos. Mais, mais. Não para. Mais uma. Segura. Desce. Um. Dois. Três. Quatro. Consiste lá embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Consiste. Um. Dois. Três. Quatro. Mais. Dois. Três. Quatro. Consiste. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Agora os seus pés vão pro lado. Sumou. Posição sumou. Desce. Quatro por quatro. Desce. Olha o quadril lá atrás. De novo. Isso. Mais um pouco. Bora. Desce devagar. Sobe rápido. Desce devagar. Subiu rápido. Mais. Mais. Isso aí. Bora. Desce e fica. Sobe. Desceu. Fica. Desce. Segura aí um pouquinho. Bora, bora, bora. Isso aí. Já, já vamos de novo e direto. Quatro vezes. Mais um pouco. Mais um. Segura. Direto. Dois. Três. Quatro. Consiste embaixo. Quatro. Dois. Três. Quatro. De novo. Vai. Isso. Três. Quatro. Consiste. Um. Dois. Três. Quatro. A última. Dois. Três. Quatro. Consiste. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Pega a perna lá atrás. Puxa. Lá atrás. Troca de perna. Puxou a perna. Aí, agora vamos trabalhar. Peitoral. Aí nós vamos utilizar. Tapete. Se você tiver o tapete. Ou o estepe mesmo. Vai deitar no estepe. Pega a sua anilha. Ou os aparelhos que vocês têm aí. Pra gente fazer. Movimento do supino triângulo. Tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar também no supino triângulo. E mais flexão de braço. Pode deitar. Estica o braço lá em cima. Prepara pra abrir. Quatro por um. Desce devagar. Sobe rápido. De novo. Sobe rápido. Mais dois. Desce devagar e sobe rápido. Mais um. Agora abre três por três. Um. Um, dois, três. Volta. Um, dois, três. De novo. Voltou. Abre três. Um, dois, três. Volta. Um, dois, três. Mais um. Consiste quatro embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Fecha. Abre três. Dois. Três. Fecha. Um, dois, três. Consiste. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Quatro. Fecha. Um, dois, três. Abre. Um, dois, três. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Segura. Vamos voltar tudo novamente. Abre quatro por um. Fecha. De novo. Fechou. Um, dois, três. Quatro. Fecha. Um. Isso. A barra vai em direção ao seu peito. Um, dois, três. Volta. Um, dois, três. Voltou. Isso. Um, dois, três. Volta. Mais uma. Consiste quatro. Um, dois, três. Quatro. Fecha. Abre um, dois, três. Volta. De novo. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Prepara para a nossa flexão de braço. Abriu. Rapidinho. Volta. Foi flexão de braço agora. Desce devagar. Afasta o braço. Desce devagar. E sobe devagar. Consiste quatro. Um, dois, três, quatro. Desce. Um, dois, três. Volta. De novo. Um, dois, três, quatro. Desce. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais. Subiu. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí. Volta. Vamos deitar novamente. Pega a anilha. Abre. Quatro por um. Desce. Fechou. Vamos repetir tudo de novo. Mais. Isso, beleza. Abre três por três. Subiu. De novo. Abre. Fecha. Abre. Voltou. Mais uma. Vamos consistir quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Volta. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Segura. Vamos repetir de novo. Abre. Quatro por um. Volta. Um, dois, três. De novo. Desce devagarzinho. Anilha direção ao seu peito. Bora. Abre três por três. Volta. De novo. Bora. Isso. Moleza. Consiste quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais. Prepara para a nossa flexão de braço. Abriu. Flexão de braço. Pode apoiar no chão. Ou no step. Desce devagar. Volta. De novo. Desce. Olha o cotovelo para trás. Um, dois, três. Quatro. Volta. Um, dois, três. Volta. De novo. Um, dois, três. Quatro. De novo. Desce. Sobe. Mais. Um, dois, três. Quatro. Volta. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí. Flexão no joelho. Estica o braço lá na frente. É isso aí. Afasta o braço. Afasta. Ok. Bom. Fizemos o aquecimento, agachamento e o nosso peitoral. Agora a gente vai dar um intervalo. Toma uma água. Respira fundo. E já já a gente volta. Fica aí. Fique. Fíru. Fique. 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 Fala, galera! Voltamos. Espero que você tomou uma água e dê uma respirada. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos para costas agora. Barra, põe a barra lá na frente. Você vai precisar de um pezinho aqui do seu lado, que a gente vai fazer o agachamento com o desenvolvimento. Tá bom? Bora lá, começar. Prepara. Pega a barra. Deixa as pernas paralelas. Vamos inclinar o tronco, puxando na remada, um por um. Prepara aí. Desceu. Vai e volta. De novo. Olha o cotovelo para trás. Mais um. Parou. Desce quatro por um, sem puxar. De novo. A barra vai rente ao seu joelho, ó. Não deixa ela muito lá na frente. Empina o bumbum lá atrás. Abre o peito. Prepara para arremessar. Arremessa. Sobe. Sobe. E desce e puxa na remada. Bora combinar. Puxa. De novo. Sobe. Puxou. Mais uma. Puxa. Na remada. Aí volta. Puxa três. Um. Dois. Três. De novo. Um. Dois. Três. Voltou. Desce de novo. Quatro por um. Sem puxar. Volta. Desce devagar. Abre o peito. Vai lá. Isso. Mais um pouco. Mais, mais, mais. Mais um. Arremessa. Sobe, desce e puxa na remada. Mesma coisa. Para o bloco anterior. Puxa. Mais dois. Sobe e desce. A barra vai rente ao seu corpo. Volta. Puxa três. Um. Dois. Três. Volta. Um. Dois. Três. Aí. Deixa a barra de lado. Pega um pesinho só. Bem de leve o peso. Vamos agachar. Desce. Desce. Devagar. Fausto. Vamos de novo, hein? Desce. Prepara para desenvolver. Desceu. Desceu. Sobe direto. Estica o braço. Bubu vai lá atrás. Sobe. Lá em cima. Vai. Não para. Bubu lá atrás. Estica. Mais um pouco. Aê. Pega a barra novamente. Desce quatro por um, tá bom? De novo. Desce. Mais. Isso. Tá de boa aí. Prepara para arremessar. Segura. Sobe. Puxa na remada. Paz. Puxa. Puxa. Bora. Força aí. Não para. Volta. Puxa. Puxa. Três. Um. Dois. Três. Volta. Mais uma. Um. Dois. Três. Voltou. Deixa a barra de vocês de lado. Pega agora. Mais peso. Desce devagar. Sobe. Desce de novo. Vamos desenvolver. Desce de novo. Mais uma vez. Sobe. Desceu. Subiu. Aumenta essa carga aí um pouco. Bora. Estica. Mais um pouco. Está acabando. Vamos. Não para. Não para. Não para. Aí. Deixa a barra. Deixa a anilha de lado. A gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar o tríceps, tá? Vamos utilizar o estepe. O seu colchonete deixa de lado, para você apoiar o joelho no chão, para a gente fazer o tríceps no estepe, tá? Deixa uma anilha só de lado aqui, para a gente trabalhar o francês, ok? Temos duas opções desse jeito. Vai lá atrás com o cotovelo, ou você vai sentar no estepe, vai lá atrás, flexiona o seu cotovelo, tá bom? Apoia numa escada, algum lugar aí para você fazer o exercício. Bora lá. Sentou no seu estepe, vamos para o nosso francês. Estica o braço. Desce devagar. Volta. De novo, desce. Sobe. Olha o cotovelo, vai lá para frente. Desce. Desce direto agora. Um. Dois. Três. Sobe devagar. De novo. Um. Dois. Três. Sobe devagar. De novo, vai. Um. Dois. Três. Sobe devagar. Mais. Sobe devagar. Desce, quatro por um. Sobe. Quatro por um. Vai. Sobe. Continua. Desce devagar e sobe rápido. Desceu devagar. Sobe rápido. Mais um pouco. Um. Refrão. Um. Dois. Três. Sobe devagar. De novo. Um. Dois. Três. Sobe devagar. Mais. Isso. Sobe devagar. Mais um. Aí, vamos utilizar agora o step. Posição ao cotovelo. Vai pra trás. Sobe devagar. Desce devagar. Sobe rápido. Mais. Olha o ombro por pra trás. Ou, cotovelo pra trás. Mais um pouco. Bora. Desce e fica. Sobe. Desceu. Ficou. Sobe. Vamos. Prepara agora. Nosso tríceps, hein? Apoia. Cotovelo. Apoia a mão. Um. Dois. Segura embaixo. De novo. Um. Dois. Três. Segura. Vamos lá de novo. Braço na lateral do corpo. Não deixa aposado. Dois. Isso aí. Vamos lá voltar. Para o nosso tríceps. No, no step. De novo. Desce devagar. Sobe rápido. Olha o cotovelo pro lado, ó. Vai. Desce devagar. Sobe. Mais um pouco. Bora. Desce e fica. Sobe. Desceu. Sobe. Mais. Mais um. Bora pro tríceps. Prepara. Anilha. Um. Dois. Três. Segura. De novo. Um. Dois. Três. Segura. Mais. Flexou no cotovelo. Mais um pouco. Prepara a sua anilha aí. Pega a anilha. Sobe, ó. No francês. Olha o cotovelo. Olhando pra frente. Vamos lá. Mais. Mais. Isso. Não para. Agora vamos para o nosso bíceps. Vamos pro tríceps. Foi tríceps. Agora o bíceps. É só barra. Rosca direta. A gente vai pulsar. Três vezes. E desce no quarto. Tá bom? Bora lá. Palma da mão pra cima. Sobe quatro por um. Ó o braço colado no corpo. Sobe devagar. Desce rápido. Vai até a região do peito e volta. Prepara pra pulsar. Pulsou. Desce. Pulsa. Um, dois, três, quatro. Desce. Vai. Mais um pouco. Refrão. Quase esse. Quatro por um. Sobe. Volta. A parte principal é o pulsão. Três vezes. De novo. Sobe, sobe. Contrai seu abdômen. Ó o braço colado no corpo. Mais um. Desce. Clique no troco. Puxa na remada. Volta. Repete. Refrão. Vamos juntar essa inclinação com a remada. direto. Puxa. Curtinho, ó. De novo. Vai lá. Refrão é esse. Essa junção. Bora. Mais. Vindo o bumbu lá atrás. Desceu. Curtinho. Mais. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi. Quatro por um agora. Sobe devagar e desce rápido. Vamos repetir. São três blocos. Da mesma forma. Mais, mais. Continua em moleza. Isso. Inclina o tronco. Puxa. Volta. Mais uma. Curtinho, ó. Voltou. Puxa. Curtou. Puxa e volta. Vamos direto, hein. Dá aquela pausa. Sobe curtinho. Desce. Mais. Vamos. Continua. Não para, não para. Aquele momento que você está sentindo o braço. Mais vai. Segura embaixo. Sobe. Quatro por um. Desce. Foi. Persiste aí. Prepara para inclinar o tronco lá na frente de novo e puxar na remada. Contraia o seu abdômen aí. Inclina o tronco. Inclina o tronco. Puxa. Volta. Mais uma. Isso. Bora para o refrão. Direto. Puxa. Curtinho agora. Puxa. De novo. De novo, de novo. Desce. Mais. Mais um. Desceu. Curtinho. Sobe. Curto. Ué! Segura. Sobe. Um, dois, três e desce. Aí. Puxa o braço lá em cima. Troca. Agora nós vamos a fundo. Vamos no afundo. Se você quiser não utilizar nenhum material, pode utilizar. Tá bom? Sem nenhum ou com material. Sintam-se à vontade. Vamos lá. Pega a barra. Coloca a barra lá atrás. Nós vamos começar com afundo. Perna lá atrás. Quatro por quatro. Sobe. De novo. Desce. Na pontinha do pé lá atrás, ó. Mantenha o tronco reto. Desce quatro por um. Sobe. Isso. Mais, mais. Mais um. Agora vamos pulsar lá embaixo. Três vezes, ó. Um, dois, três. Subiu. De novo. Um, dois, três. Sobe. Mais dois. Aí. Desce quatro por um. Desce. Sobe. Mais, mais. Prepara que vamos pulsar sete vezes. Sobe no oito. Segura. Pulsar sete. Pulsa sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois. Vamos! Estica. 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 Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro por um. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí. Volta a perna lá na frente. Troca de perna. Desce quatro por quatro. Sobe. De novo, de novo. Voltou. Agora, quatro por um. Desce. Estica. Desce devagar e sobe rápido. Bora, moleza. Isso aí. Segura. Pulsa três, ó. Um, dois, três. Estica. De novo, ó. Vai lá. Estica. Um, dois, três. Desce quatro por um. Estica. Estica. Mais, mais. Mais um. Segura. Pulsa sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estica no oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro por um. Desce. Sobe. De novo, de novo. Mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agachamento. Desce quatro por quatro. Sobe. Desce. Desce devagar. Sobe rápido. Bora lá. Mais um. Pulsa agora três. Prepara. Um só. Um, dois, três, sobe. Um, dois, três, subiu. Um, dois, três, sobe. Um, dois, três. Desce devagar. Sobe rápido. De novo. Mais um pouco. Pulsa sete agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai até o final. Quatro, cinco, seis, sete. Puxa a perna lá atrás. Troca de perna. Agora vamos para o nosso ombro. Deixa a barra aqui na frente. Suas anilhas também. E pega o colchonete para você apoiar o seu joelho no chão. Tá bom? Vamos lá. Pegou lá. Dá as suas anilhas. Inclina o tronco lá na frente. Barra, ó. Anilha. Vai lá embaixo, ó. Na coxa. E a sua barriga vai apanhar na sua coxa. Bom. Prepara para subir. Quatro por um. Desce. Sobe. Desce rápido. De novo. Sobe. Isso. Sobe. Mais um pouco. Bora, moleza. Isso aí. Bora e sobe e fica. Volta. Tenta subir na região do ombro. Sobe o máximo. Vai lá. Subiu. Mais, mais. Segura e fica. Mais um. Parou. Deixa o seu braço 90 graus, ó. Vai subir o cotovelo, ó. Do lado. Volta. Vai ficando em pé. Sobe de novo. Volta. Vamos direto agora. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Agora rotaciona. Sobe. Mantenha o pulso firme. De novo. Sobe quatro vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Rotaciona. Isso, moleza. Olha o cotovelo pro lado. Sobe devagar, ó. Quatro por um. Volta. Mantenha o braço 90 graus. Rotaciona agora, ó. Duas vezes. Direto. Sobe. Devagar. Desce. Rápido. Rotaciona. Mais um. Prepara pra pegar a sua barra. Desceu. Subiu. Pega a barra, a perna lá atrás. Sobe. Desenvolve. Dois. Três. Quatro. A perna agora vai lá na frente, ó. Um. Flique seu no joelho. Dois. Três. Quatro. A perna vai lá atrás, ó. Um. Dois. Três. Quatro. A perna vai lá na frente. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. A perna lá na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Oito vezes agora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Deixa a barra de lado. Vamos de novo? Pega a nossa anilha. Prepara para subir o cotovelo para o lado. Deixa o braço em 90 graus. Sobe devagar. Olha o cotovelo para o lado. Volta. De novo. Sobe. Volta. Vamos direto agora. Vai! Dois. Três. Quatro. Rotaciona. Vamos subir de novo. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Rotaciona. Mais, mais. Sobe devagar. Volta. Rotaciona. Mais um pouco. Sobe devagar. Isso. Rotaciona. Mais uma. Pega a barra agora. Olha a perna lá atrás. Dois. Três. Quatro. Flexiona. Um. Dois. Três. Quatro. Perna lá atrás. Um. Dois. Três. Desenvolve. Quatro. Perna lá na frente. Um. Dois. Três. Quatro. Perna lá atrás. Um. Dois. Três. Quatro. Perna lá atrás. Um. Frente. Um. Dois. Três. Quatro. Oito vezes. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. 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 Oito. Aí. Concluímos. Com sucesso. Galera. Valeu a pena esse treino. Espero que deu tudo certo aí. Dá uma olhadinha lá no canal. Tem outras aulas também. Presencial. Também. Tem aula. Verifica lá no quadro, no site ou no aplicativo as aulas presenciais dessa aula e as outras aulas também. Espero vocês mais uma vez para a nossa aula, hein? Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. 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 Obrigado.